Borra, hum, bola no que? Sai da frente, juiz! A gente tem falta aqui, galera, e acreditem se quiser, o Jean é o melhor batedor aqui, mano. Então vamos lá, Jean, faz esse... Fala, galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e estamos de volta aqui com a nossa série de modo carreira treinador com o Corinthians no FIFA 18 de PC, molecada, usando aqui o pet da FIFA Mania News. Caso você queira comprar o pet, o link está na descrição. Lembrando que, infelizmente, sim, o pet é pago e ele é exclusivamente e unicamente para PC, beleza? Então, se você gosta dessa série, já sabe, deixa aquele like no início do episódio, que ajuda muito na divulgação do vídeo da série do canal. Se você for novo, se inscreva, seja muito bem-vindo. Eu queria aproveitar para agradecer aqui também aos 100 mil inscritos que a gente chegou, rapaziada. É a realização de um sonho e agora o céu é o limite, mano. Rumo a um milhão, tá ligado? Enfim, estou muito feliz com a marca atingida e queria agradecer a cada um de vocês. Seja você que veio pela série do Corinthians, do Flamengo, enfim, qualquer um, mano. Você está fazendo parte aí de um sonho. Então, muito obrigado e rumo a muito mais. Me segue lá no Instagram, que é arrobabrunelk3. O link está aqui na descrição, porque é por lá que eu vou pegar as perguntas ou alguma sugestão para o especial de 100 mil inscritos, beleza? E também acessa o cardzinho aqui e se inscreve lá no meu segundo canal, demorou? E por favor, galera, não venha aqui nessa série comentar cadê a Master League com o Flamengo, porque se você realmente acompanhasse o canal, você ia saber que Master League com o Flamengo é dia sim, dia não, como é todas as outras séries, menos Rumo Estrelato, que é todo dia. E a Master League com o Flamengo sai à noite, entre 8, 9 e 10 horas por ali, beleza? Então, não pergunta cadê a Master League, vai sair de noite. Esses comentários aí eu vou ignorar, beleza? Eu vou lá responder os comentários da galera, ver o que vocês estão achando. Milhões de comentários é cadê a Master com o Flamengo. Aí é chato, né? Desmerece um pouco a série que eu estou tendo o trabalho de vir aqui gravar para vocês. Então, não perguntem, por favor, sobre a série do Flamengo. Já estou falando aqui no vídeo. Ela sai à noite, beleza? E nos vídeos de amanhã, também não pergunta cadê a série com o Flamengo, porque ela vai sair depois de amanhã, ok? Eu sei que é a série que vocês mais gostam, mas eu tenho que respeitar as outras séries do canal também. Até porque, assim como a série de Master League com o Flamengo tem os seus fãs, a do Corinthians, Verde Bremen, Furran e o Rumo Estrelato também tem os seus fãs. Belezinha? Então, tamo junto. Bom, o episódio de hoje vai ser um pouco mais curtinho, molecada. Até porque a gente vai jogar aqui contra o Palmeiras, com o time titular. Descansamos três dias, pegamos aí o Fluminense com o time reserva e aqui a gente enfrenta o Lanos pela final da Libertadores. Mas eu vou fazer só a partida contra o Palmeiras e contra o Fluminense. Aí no episódio que vem eu jogo as duas finais aqui em jogo completo e contra o Atlético Mineiro eu mostro só os gols para vocês. Beleza, molecada? Então, tudo certo e uma coisa importante, a gente vai ter que obrigatoriamente ganhar do Palmeiras para se distanciar deles para o meu time reserva poder, entre aspas, perder para o Fluminense ou até empatar e não perder a liderança. Então, se eu quero a liderança do campeonato, eu preciso fazer três pontos contra o Palmeiras ou um ponto só e ganhar do Fluminense. Mas eu acho mais fácil, mais fácil, ganhar do Palmeiras e empatar com o Fluminense porque eu vou usar o time titular aqui, né? Enfim, vamos para o jogo. O controle está arrumado porque eu, obviamente, arrumei antes de iniciar a partida. Vamos de branco e preto. O Palmeiras vai de verde e branco. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Olha esse time, galera! Como é que eu vou jogar com esse time aqui? Vai ter que ser esse time aqui mesmo, galera, porque eu preciso descansar para a final da Libertadores, mano. Nossa, estou ferrado, mas vamos para o jogo, molecada. Sem pensar muito antes que eu mude de ideia. Vamos nessa, então, molecada. Brasileirão, Série A, Palmeiras e Corinthians e estádio do Allianz Parque. O jogo fora de casa e vale a liderança isolada, hein? Vamos às escalações, começando com o Palmeiras, que tem o Jailson, camisa 14, e o Scarpa também, camisa 14. E isso é um fenômeno no futebol, os dois com a camisa 14. Mas eles vêm na 4, 2, 3, 1, com o Jailson, Thiago Martins, Luan, Mike, Vitor Luiz, Thiago Santos, Felipe Melo, Kele, Scarpa, Moisés e bora! Essa aí é a equipe do Palmeiras. O nosso time vocês conhecem, está cansado, mas a gente tem uma importante volta, que é o Zé Rafael, está ali no banco, galera. Ele vai estar disponível para a final da Libertadores. Isso é muito importante, vou colocar ele nesse jogo aqui para ele jogar uns 15, 30 minutos. Mas, enfim. O time titular, a base é essa. Esse que você está vendo na tela é provavelmente o time que entra para a final da Libertadores. Pode ser que no lugar do Rodriguinho entre o próprio Zé Rafael, né? Então, vamos lá. Rola a bola, está valendo o jogo, galera. A gente precisa muito da vitória aqui contra o Palmeiras. E vem o Palmeiras aí com o Gustavo Scarpa, levantamento. Kenaldinho dominou, tocou para trás, Kenaldinho. Mike, vem cortando todo mundo. Ele bateu para fora. Olha, eu acho que o Keno poderia ter dominado, velho. E feito um carnaval ali. Ele simplesmente tocou para trás, velho. E acabou que o Mike errou o chute. Bora, dominou, colocou lá no Moisés. Tocou no Scarpa. Bateu para fora. A bola passa e não entra. Vamos, Fagnovski. Gabriel. Bola aqui no Matheus. Segurou, bela bola. Rodriguinho faz. Opa, a bola sobrou no Pedrinho. Para fora. A primeira chegada do Corinthians. Pedrinho mandou para fora, galera. A gente chegou bem. Mas só dá Palmeiras no jogo, mano. Otero. Rodriguinho. Otero. Vamos, Otero. Não conseguiu espaço para bater. Mas a bola chegou no Matheus. Matias. Mais uma por cima do gol. Que isso, Matheusinho. E tinha o Pedrinho. Bola aqui no Matheus. Isso, vamos, Matheus. Gabriel. Olha só, Vitinho. Entrou agora. Não dá. Olha isso. O campo do Palmeiras está muito congestionado. Vamos, Vitinho. Tem que arriscar um chute de fora. Nossa, ridículo. Vamos, Matheus. Travado. Não dá não, galera. O Palmeiras parece que está jogando com 16 jogadores aqui atrás, mano. Moisés. Olha o Palmeiras aí. A gente não tem fôlego, mano. A gente não tem fôlego, mano. Para fora, galera. Vamos, Gabriel. Zé Rafael. Esse aqui tem fôlego. Entrou agora. Zé. Que bola. No Vitinho. Bateu. Para fora. Bora. Bola no quê? No Cássio. Monstro. Olha só. Escarpa. Bola na área. Cássio sai de soco. Vamos tirar essa bola daqui, Fagner. Boa, atiramos. Vamos, Pedrinho. Vamos, Pedrinho. Estou confiando em você, Pedrinho. Nossa, que lento. Meu Deus do céu. Olha a bola. No Vital. Cortei a marcação. Vital. Bateu. Espalma, Jair Wilson. Inacreditável, galera. O que o Corinthians está jogando aqui, superando o cansaço e tudo. Olha só que bola no Vitinho. Vem chegando o Vitinho. Tentou o passe e a bola sai para escanteio. Vai ser o último lance de jogo, galera. Se a gente não fizer o gol aqui, não faz mais. Pedrinho. Bola na área. Olha só. Voltou no Pedro Henrique. Vai, Pedro Henrique. Toca atrás. Para o Gabriel. Vamos, Gabriel. Manda o tirambaço. Para fora, velho. Não dá. O time estava muito cansado, mano. A gente tentou de todas as formas. E eu não podia poupar os jogadores aqui para o próximo jogo ir com os titulares. Porque o jogo seguinte seria o final da Libertadores, mano. Estou orgulhoso. O time jogou demais, galera. Jogou muito. Jogou muito. Olha aí. Jogou muito, galera. A gente só não acertou o gol. Acertou uma vez só. O Palmeiras também só acertou o gol uma vez. Melhor em campo acabou sendo o Thiago Martins. Por que foi ele, mano? Deixa eu ver. Divididas ganhas. Sei lá por que foi ele. Mas, enfim. É isso. A gente empata em 0x0 com o Palmeiras, mano. Coletiva de imprensa aí, rapaziada. Eu vou motivar o time porque a gente está muito cansado para ser elogiado. A gente perdeu aquele Breno Fernandes, galera. Tudo bem, né? E o Zé veio falar que pode jogar. Próxima partida aí. O Vitinho pediu para jogar, hein? Provavelmente você vá, né, Vitinho? Olha só. O Palmeiras já jogou e eles empataram com o Atlético Mineiro. Então, se a gente só empatar, né? Não assumir a liderança. Ah, não. Se a gente só empatar, assumir a liderança, galera. Então, vamos lá jogar por mais um 0x0. Mas eu quero ganhar aqui do Fluminense, né, mano? Pelo amor de Deus. Bom, vamos aí. O Cássio descansa para a final da Libertadores. O Pedro Henrique sai. Entra o Gil. Aqui entra o Lucas Veríssimo. Prefiro o Veríssimo por aqui. Vamos de Yago Pikachu também com o Ayrton Lucas. Aqui na volância vamos com o Ralf. Aqui na esquerda, galera, é o Clayson, né? Na direita aqui a gente bota o Paulinho. No ataque, o Guerreiro. E aqui a gente coloca o Zé Rafael e também o Vitinho, né? Tudo certo. Esse é o time, então, para a partida de hoje. Time completamente reserva. Qualquer coisa a gente precisar, a gente não tem banco, mano. Vai ter no máximo um Danilo aí para entrar e dar um gás. Dar um gás! Mas o resto do time, ó, totalmente e completamente cansado. Então, essa rapaziada toda vai descansar. E o time titular vai ser esse aqui para a partida contra o grandissíssimo Fluminense na Arena Corinthians, galera. Então a gente precisa descansar todo o nosso time titular para a final da Libertadores, né? Tudo certo? Vamos para o jogo! Vamos nessa, então, Brasileirão Série A, Corinthians e Fluminense. Aqui na Arena Corinthians, jogo que vale a liderança um pouquinho isolada. Porque se a gente ganhar vai para 50 pontos. E aí a gente passa a equipe do Palmeiras que está na liderança com 48, galera. Então, vamos aí, olha só. É isso aí. Se a gente vencer, vamos para 50, assumimos a liderança isolada do campeonato. E a gente vai enfrentar o Fluminense que está em 19º, zona de rebaixamento, galera. A gente tem que se aproveitar desse mau momento deles e vencer o jogo. Fique de olho aí, o Guerreiro, hein? Um dos artilheiros do campeonato com 10 gols, galera. Time do Corinthians na tela, molecada. O time totalmente reserva, né, mano? Não tem muito o que fazer. A gente tem que descansar para a final da Libertadores. Esse é o time, então, que eu estou confiando que vai levar os três pontos. Aliás, que vai deixar os três pontos aqui em casa. Torcida do Corinthians fazendo muita festa aí na arena, molecada. Aí o time do Fluminense vem com o Gilberto, Júlio César, né? Gilberto, Reginaldo, Renato Chaves e também o Marlon ali na esquerda. É isso? Camisa 9, caramba. Ayrton, Marlon Freitas, Marcos Júnior, Calazans, Diego e o Pedro, atacante aí, centroavante deles. Então, esses são os times. Aí, os jogadores fazendo aquela prece antes de começar. Rola a bola, tá valendo. Vamos lá, galera. A gente precisa muito, no mínimo, empatar. Mas eu quero vencer para me distanciar um pouco do Palmeiras e do Santos que estão chegando por ali. Bola, opa, boa. Pikachu, bola rolando. Então, jogo valendo, hein? Zé Rafael, a primeira dele depois que voltou da lesão, hein? Zé colocou, bola na área. Quem sobe? Ninguém. Mas a bola vai sobrar aqui, ó. No Vitovski, Lucas Veríssimo, Gil. Manda pancada, Gil. Nossa senhora. Ah, mais um escanteio. Vamos lá, Zé. Cobra direitinho, Zé, por favor. Um pouquinho mais fraco. Mas vem bola na área. Olha a surubola. Vamos, vai, vai, Ayrton. Pega ele, Ayrton. Você conhece ele, hein? Você conhece. Hum, não conseguiu. Pedro colocou bola no Marcos. Júnior. Bateu para o gol o Jean. Pedro, vem o Flu. Não. Tocou a bola mais atrás. Jean. Que defesa. Jean de novo. Monstro. É isso aí, Jean. Duas defesaças. A segunda um pouco mais difícil, mas ele pegou também. Vamos lá. Vem bola na área do Corinthians. Vamos, Jean. Sai, Jean. Que isso, Jean? Meu Deus, velho. Jean deu uma leve caranguejada ali, galera. Meu Deus do céu. Sai da frente, juiz. Vamos, Guerreiro. Olha que bola. No Zé Rafael. Voltando de lesão, Zé. Não, cara. Eu não acredito que eu perdi esse gol. Bati de chapa certinho. O Zé foi querer dar de bico, mano. Meu Deus, Zé Rafael. Se faz esse gol, era titular na final da Libertadores. Certeza. Bora, Zé. Voltando de lesão agora, Zé. Você é o que mais está descansado, hein, Vitinho. Olha que bola no Guerreiro. Falta. Nossa. Falta claríssima aqui para a gente. A gente tem falta aqui, galera. E acreditem se quiser. O Jean é o melhor batedor aqui, mano. Então vamos lá, Jean. Faz esse gol para nós. Jean. Bola pegou na barreira. Voltou. Zé Rafael. Espalma, Júlio César. Que isso. Jean é o melhor batedor de falta aqui, galera. Ele tinha 70 de falta. E ele bateu bem até. Só que pegou na barreira. Acho que se tivesse passado, era gol. Mas olha o Cleisson chegando aí. Fiz o passe. Vem chegando. Zé na defesa de novo. Meu Deus. Ralf. Bola no Vitinho. Vamos, Vitinho. Coloca a bola ali. Isso. Guerreiro. Cara a cara. Ele não perde. Gol do Corinthians. Paulo Guerreiro está lá. Para assumir a liderança isolado. Boa, Guerreiro. Aí não perde, né? Olha a bola do Vitinho. No meio de três. E aí cara a cara o Guerreiro não perde. Mas não perde mesmo. Paulo Guerreiro. É o nome da emoção. Fazendo o seu décimo primeiro gol aqui no campeonato brasileiro, molecada. Vamos manter ou fazer mais? A gente tem falta aqui, galera. Mas eu não consigo ajustar a câmera para eu poder bater para o gol. Então vamos fazer a jogada ensaiada. Zé Rafael na defesa. A bola voltou ainda. Com o Gil. Ó só. Zé Rafael. Ah, deu tudo errado, galera. Boa, Lucas Veríssimo. Salvou o contra-ataque fatal deles, velho. Clayson. Bola aqui. Guerreiro. Passou da marcação, Guerreiro. Mano. Só bola na defesa, cara. Vamos. Meu Deus, Ralf. Pega essa bola. Olha isso. Reginaldo. Vamos aí, Hilton. Boa. Acabou. 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 Fim de papo. Foi mal, galera. Eu estou estressado mesmo porque eu não estou conseguindo encaixar nenhum lance. Eu não ficava muito com a bola e subindo aquele nervoso de perder a liderança. Mas no final deu tudo certo, né? Eu falei para vocês. A gente precisava fazer quatro pontos. E eu consegui fazer os quatro. E a gente vai assumir a liderança isoladamente. Então é isso. O melhor do jogo foi quem? Foi o Vitinho que acabou saindo, né? Ele que deu assistência para o gol do Guerreiro. Mas aí, ó. O Jean teve uma boa nota. Fez cinco defesas. Veríssimo. Foi um dos melhores do jogo também. Ralf foi muito bem. E o Guerreiro também. Aí o time do Fluminense e do Júlio César fez três defesas. E é isso aí. Mano, vencemos pelo menos uma. Agora a gente está preparado. E o time titular está totalmente descansado para a final da Libertadores. Nossa, galera. E eu ia subir o Hugo Azevedo. Mano, nossa. A gente perdeu ele. Ficamos mó tempo treinando. E perdemos. Beleza, hein, velho. O País de Gales quer me contratar. Estou suave. E coletiva de imprensa. Vou motivar o Corinthians porque deu certo. E o Vitinho agradecendo por ter jogado. Ele acha que jogou bem. Na verdade, jogou muito bem, garoto. Bom, galera. E assim fica o Campeonato Brasileiro após o término da 26ª rodada. O Corinthians está ali liderando. A gente tem 26 jogos, 14 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. A gente marcou 52 gols. Somos o melhor ataque da competição. E sofremos 23. Somos uma das melhores defesas. A melhor me parece se é a do Grêmio ali com 18 gols sofridos somente. Depois tem ali a nossa com 23, do Palmeiras também, Santos 25. Eu acho que a nossa defesa é a melhor, é uma das melhores. E o nosso saldo de gols é 29 e nós temos 50 pontos. Palmeiras está com 47 pontos, com 48. Santos e Grêmio tem 47. Atlético Mineiro tem 44. E o Bahia ali 42. Cruzeiro também briga um pouquinho, né? 41 pontos. E ali na zona do rebaixamento a gente tem o Paraná com 20 pontos. Fluminense 22. Botafogo 22 também. E a Chape também tem 22, né? Fora da zona ali temos Ceará e São Paulo com 23 e 29. Então, a gente está na liderança do campeonato isolada, galera. Agora é focar na final da Libertadores. E contra o Atlético Mineiro eu vou ter que usar as reservas de novo. E ir para a Libertadores, mano, a gente vai ter que ganhar esse título da Libertadores, mano. Foi muito difícil chegar na final. E eu não cheguei para perder não, meu irmão. E olha aí, na final da Sul-Americana também, rapaziada. Vai ter Fluminense, Deportivo, Independiente e Medellín. Acho que é isso, hein? O flu está na zona de rebaixamento. Mas aqui, passou ali, acho que é pelo Rosário Central, né? Não tenho certeza. Passou pelo São Lourenço e por esse time aí que eu não sei qual é, o vermelho. E olha aí, era para ter sido um flu e Botafogo, hein? Seria top. Enfim, galera, é isso aí. E na final da Sul-Americana, da Recopa, na verdade, deu o Grêmio para cima do Independiente da Argentina. Copa do Brasil, vocês estão ligados, que deu nós, né? O Campeonato Paulista ali está dizendo Palmeiras, mas o campeão foi o Corinthians. E agora, a final da Libertadores, né, galera? Olha o nosso caminho. Deportivo, Tátira, 5x3. Cruzeiro, 4x3. E o Grêmio, 3x2. Agora, a gente vai enfrentar o Lanús, que passou por River Plate, 4x3. Foi difícil, hein? Passou pelo Flamengo, um pouco mais fácil, 4x1. E passou ali pela, acho que a Universidade Católica, um pouco tranquilo também, vencendo por 3x1. E agora, Lanús e Corinthians, mano. Esse jogo vai ser top e você confere no próximo episódio. Como eu falei para vocês, galera, no próximo episódio, então, a gente enfrenta o Lanús. Vou fazer o jogo completo, beleza? Aí, a gente enfrenta o Atlético Mineiro, mostra só os gols e a gente enfrenta o Lanús de novo, jogo completo. E aí, vão faltar, a gente fez 26 jogos, então, ainda faltam 13, né, para dar 38. Eu acho que é isso, 26, 27, 28. Não, faltam 12 jogos ainda. Então, no próximo episódio, a gente faz esses três. Aí, no episódio seguinte, esses três. E aí, depois, vamos para mais três. Depois, mais três. E aí, a gente vai embora rumo aí ao campeonato, o título do Campeonato Brasileiro, né? Galera, mano, eu estou pensando aqui. Se a gente ganhar o Campeonato Brasileiro com o Corinthians e ganhar a Libertadores, a gente vai se classificar para o Mundial, que acontece em dezembro, né? Se eu ganhar o Mundial, mano, a gente vai ter ganhado tudo pelo Corinthians de uma temporada só. Mas vamos sonhar abaixo, né? Primeiro, ganhar a final da Libertadores para depois pensar em Mundial de Clubes, beleza? Bom, galera, como eu acho que o vídeo está um pouquinho curto, deixa eu mostrar para vocês aqui a central do elenco, né? Muita gente me pede para ver essas paradinhas. Então, ó, aqui em qualidades, o nosso maior overall no time é o Cássio Balbueno e o Rodriguinho. Ambos com 80. E o Balbueno pôr dois leveis aqui, né? Aí a gente, vamos ver quem evoluiu. Ó, o Ralf perdeu dois pontos. O Danilo perdeu dois. O Guerreiro também. Mas os que mais ganharam foi o Capixaba. O pôr sete pontos. Caramba! Vital, o pôr seis. Pedro Henrique, o pôr cinco pontinhos. O Matias, o pôr cinco também. Pedrinho, o pôr cinco. Aqui temos o Kaique, né? Que upou dois, mesmo sem jogar. O Balbueno aqui evoluiu dois, mano. Está com oitenta. Balbueno é monstro. Temos o Jean, upou só um. O Kaique, que upou um. Está lá no CSA, né? Acho que é CSA que ele foi. Ayrton, upou um. Gabriel também. Vitinho chegou, upou só um. Zé Rafael, upou só um também. Clayson. Tivemos o Paulinho. E aqui, daqui para baixo, ninguém upou nada. E foram esses que perderam os overais aqui no time, beleza? Aqui por preço, galera, o jogador mais velho do time é o Danilo, Ralf, Guerreiro, Cássio, Gil, Walter e Rodriguinho, né? Que são os que têm 30 anos ou mais. O jogador mais barato do elenco aí são os goleiros, né? Kaique e Felipe, que não valem nem um milhão. E os mais caros é o Rodriguinho, valendo 14. Acho que a gente pode vender o Rodriguinho e fazer uma grande contratação, hein, galera? O Balbuena, o Otero, o Cássio, o Pedrinho e só isso aí, né? Que valem a partir de 10 milhões. Mas aqui o resto é tudo menos de 10, o menor salário do clube são os goleiros também, né? E o maior salário do clube é o Guerreiro aí com 44 mil semanais. Tem o Rodriguinho, 42, o Otero, 39. E aqui, ó, Balbuena, Cássio e Jean que recebem 30, molecada. Estatisticamente falando, rapaziada, o cara que mais atuou pelo Corinthians foi o Balbuena. Jogou em 50 jogos, ele jogou 21 partidas pelo Brasileiro, 12 pela Libertadores, 8 pela Copa do Brasil e 9 pelo Paulistão, rapaziada. Ele jogou basicamente todos os jogos, né? O Rodriguinho jogou 49 vezes e o Fagner, 48. Tivemos o Gabriel e o Vital, 46, junto com o Pedrinho. O Capixaba, 41 e o Clayson, 40. O artilheiro do time é o Matheus Matias, que fez 20 gols em 31 jogos. E o Guerreiro fez 20 gols também em 33 jogos, né? O Guerreiro tem mais assistências. Tem o Matheus Vital com 13 gols, o Rodriguinho tem 11, o Otero já tem 7. Aí o Pedrinho tem 6, o Gabriel 4 e é isso aí, molecada. Nas assistências aqui, o Guerreiro, né? Exatamente, o Guerreiro tem 16, molecada. Então, ó, 20 assistências mais 16 gols. Dá 36 participações em gols, né? Então, o Guerreiro participou de 36 gols em 33 partidas. É o monstro. O Rodriguinho tem 11 gols e 11 assistências. Vital tem 10, Matheus Matias tem 8. E é isso aí, galera. Sem sofrer gols, o Balbuena foi o que menos sofreu gol estando em campo. Então, acho que era isso aí que vocês queriam que eu mostrasse, né? Então, tá, mostrei tudinho aí pra vocês, beleza? No mais, é isso, galera. Pera, esse é o time pra final da Libertadores. Pode ser que eu entre aqui. Se eu ler... Ah, não dá. Eu ia deixar uma enquete, mas o Zé, então, entra no segundo tempo, qualquer coisa. Mas, basicamente, esse é o time pra final da Libertadores. O único que é o overall menos de 75 é o Vital e o Matheus Matias. Mas, enfim, tô treinando eles pra melhorar. E, pô, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco mais curto do que de costume. Peço desculpas, mas eu não vou fazer a final da Libertadores nesse episódio. Eu quero fazer as duas finais num jogo só. Pra nem eu nem vocês ficarem ansiosos. Pô, será que ele vai ser campeão? Será que ele perdeu? Então, eu quero decidir num jogo só. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, porque eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima. Eu fui, molecada. Tchau, hein. Tchau, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.